Oi gente linda, tudo bem com vocês? Pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal, já ó, na cozinha, tô aqui preparando um almoço Vou mostrar pra vocês qual é o cardápio de hoje, mas já adiante pra vocês que é a comida preferida do Arthur Frango ao molho, macarronado e feijão fresquinho, gente O feijão, ele tá naquela fase que não faz tanta questão, mas eu dou uma amassadinha ali pra ele nem perceber tantos caroços, sabe? E aí ele come, mas o macarrão e o molhinho de frango que eu faço, gente, ele ama E tem que ser um molho de frango desse jeito, bem douradinho, sabe? Olha só, gente, o franguinho, acabei de preparar e o Arthur ama esse frango, gente Tem que ser desse jeito, ó, com ele bem douradinho, sabe? Eu deixo a cebola ficar bem queimadinha, ele ama esse frango Aqui, ó, tem feijão fresquinho cozinhando Também tem o macarrão cozido aqui, ó, agora eu vou tá preparando ele Macarrão prontinho Coloquei aquele extrato da elefante Nossa, gente, tá uma delícia Ó, franguinho e feijão Vou até desligar aqui já Olha, gente, deixa eu dar uma dica pra vocês Eu não fiz todo o macarrão, viu? Aqui, ó, sobrou ainda macarrão cozido Eu guardo no freezer E aí, quando eu querer fazer um macarrãozinho fresco É só tirar, deixar ele descongelar E colocar o molho, gente Fica parecendo que vocês cozinharam na hora Melhor coisa, viu? Assim a gente economiza tempo O resultado do meu almocinho de hoje Que delícia, almoço de sábado Ó, feijão fresquinho Macarrãozinho E, ó, um franguinho bem douradinho Do jeitinho que o Arthur gosta Acabamos agora de almoçar E pensa na comidinha que ficou boa O macarrão, gente, que eu fiz Acabou tudo Acabou Aquele macarrão que eu congelei no freezer Que eu falei pra vocês que eu tenho o costume de congelar Eu vou até tirar ele do freezer Pra mim fazer ele na janta Porque eu achei que aquele que eu fiz ia sobrar Mas não sobrou, gente Todo mundo repetiu Ficou bom, né, amor? Ó, e o mozão tá lá, ó Lavando a loucinha pra mim É, depois de uma leve chandagem, né, vida? É Tô brincando, gente Ele sempre que dá, ele me ajuda E aí ele Falei, amor, lava a louça Quem cozinha não lava a louça, né? E ele tá ali lavando Pra dar um descansinho, né? Nossa, essa comida, gente Pera aí, Fih Já vou pôr fraldinha Gente, não é por nada não Mas essa comida deu um sono Porque o Járcio tá até pensando em tirar um cochilinho, né, não, vida? Ah, depois desse papo Desse prato firme bateu aqui agora Duas pratadas, hein, vida? Duas pratadas Duas pratadas Até arrependimento Arrependimento, hein? Eu acho que se tivesse mais macarrão Ele tinha comida terceira Hoje tem que comer um pouquinho menos Tá mais massa É, né, amor? A gente tem que tomar uma gelada ainda, hein? Ixi, aí lascou E aí, gente Enquanto o Jefferson tá lá lavando a louça Eu vou dar um banhozinho no Arthur Pra ver se ele tira um cochilinho da tarde, né? Ele tá aqui, ó Brincando com a luz da... Que eu uso pra gravar Aí agora eu vou escolher aqui uma roupinha pra pôr nele Aqui tá um friozinho Um tempinho gostoso Então tem que colocar uma roupinha mais... Como se diz, é... Mais quentinha, né? Acho que eu vou botar uma blusinha assim, ó Vou ver se ele dorme um pouquinho Eu também tô com sono Quem é que acabou de tomar um banho? Tá cheiroso Aí já bagunçou o cabelo Tá cheiroso Acabou de tomar um banhozinho Quentinho, né, Fih? Tô aqui guardando as coisinhas dele, gente, ó Passei esse perfuminho aqui nele Ai, eu adoro esse perfume Cheirinho, assim, de bebê mesmo, né? Você quer falar oi pra gente linda? Então fala Ai, que coisa linda da mamãe Fala que você tomou banho Tá cheiroso? E agora, o que que nós vai fazer? Vai dormir? Hum, então vamos dormir um pouquinho? É Então tá, fala tchau Tchau Pessoal, voltei Olha com o que Comprinha, gente Mas olha, deixa eu falar pra vocês Tá muito leve essa caixa Tô até desconfiando que aqui dentro Tá o que eu comprei, viu? Eu comprei aquelas escovas, né? É secadora Não é a rotativa É aquela que só seca mesmo Comprei ontem no Mercado Livre Acabou de chegar Bom do Mercado Livre é isso, né, gente? Que você compra num dia Já chega no outro Mas tá tão leve essa caixa Que eu tô, olha Sei não, hein? Vamos ver Ai, gente, depois do almoço Aí eu deitei um pouquinho Dei banho no Arthur Pra ver, né, se ele ia dormir Mas quem disse que o menino dormiu? Quis dormir, não Aí nós tava deitada ali Ninguém dormiu Aí nós tava deitada lá de boa Ai, mas tá muito leve Ah, meu irmão, é da Shopping Não é do Mercado Livre, não 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 é minha escova É da Shopping É, a pessoa faz tanta compra Que nem lembra da outra que fez Gente, ó Não é escova Falei que tava muito leve Mas... Peraí, peraí, vamos deixar pra você ver Ah, gente, não é escova Eu falei que tava muito leve Isso aqui é uma comprinha Que eu fiz na Shopping Pro Arthurzinho É presente pro Arthur É presente Olha lá Olha Violãozinho aqui Você gostou? Isso aqui é... Olha a flauta Vamos abrir? Pode abrir? É Olha a felicidade Ah, eu achando que era a minha escova Mas eu acho que ela vai chegar hoje, gente Porque eu tava olhando rastrela Olha É presente pra ele, gente É presente pra ele, gente Comprei pra ele Vixe, Maria Tô ferrada Mas ele gostou, né, gente Você gostou? Aqui, ó Olha aqui o outro, ó E, ó Olha, é mais um, Arthur Peraí Gente, esse pitezinho Eu comprei lá na Shopping pra ele Vem essa flauta, ó Vem esse Assim, ó Um violãozinho E um tamborzinho Esses quatro brinquedinhos Foi, se eu não me engano, 30 reais Super baratinho, né, Shopping? Demorou uns dias pra chegar Mas, assim, bem baratinho, né? 30 reais E a criança já se diverte Aí, gente, se chegar hoje a minha escova Que eu falei pra vocês Depois eu mostro, tá? Ih, agora chegou Agora sim, amor E eu iludida Achando que era aquela hora Esse é da mamãe Esse é o da mamãe Esse não é do Arthur, não Agora sim, meu povo Ó, agora chegou Agora, olhando A gente já sabe que é uma escova, né? Ó, primeiro eu vou abrir esse Esse daqui, pessoal, ó Ó o barulho do Arthur Com aquela flauta Esse daqui é uma lixa de pé Tava precisando muito de uma lixa É Lixa de pé É da mamãe Olha só, gente É aquelas lixinhas elétricas, sabe? Vamos ver se já tá funcionando Ó Vai passando assim, ó Vamos ver se é bom, né? Não, mãe Ó Vai bem aqui a tampinha Não, isso aqui não pode que você quebra Não pode Aí, gente, ó Que bonitinho Tem também, gente, ó Uma lixa reserva Depois que essa não tiver tão boa, né? Aí depois tem que comprar A lixa, quando tiver ruim Tem que comprar, né? Pra ir colocando aqui E Vem também, ó O cabinho Pra poder carregar Porque ela não é de pilha Ela não é de pilha, não É recarregável E o Arthur com essa flauta Ô, meu Deus Arrependi já Foi R$35,00 Foi R$35,00 essa lixa aqui E A escova Nossa Meu Deus Meu Deus E agora sim, gente A bendita da escova Deixa eu explicar pra vocês Eu já tive uma escova dessa Eu já tive Não sei se vocês já chegaram a ver no canal A minha Era uma da Filco Branca Mas Como eu não tava usando ela Eu peguei e dei pra minha mãe Aí, gente Eu lembrei Que de vez em quando Eu uso ela, né? Porque eu passo progressiva No meu cabelo Pra baixar o volume E Quando eu não passar progressiva Eu posso usar ela E aí eu peguei da minha mãe Emprestada Só que aí aconteceu É O dia que eu fui usar A que eu peguei da minha mãe Emprestada Que eu dei pra ela É Queimou A bendita da escova E aí eu não tenho A minha mãe também não tem Eu tenho escova de secar, né? Normal Só que eu não sei escovar cabelo E aí eu peguei E Falei, não Vou precisar, né? Vou ter que comprar Minha mãe nem usava, gente Eu dei escova pra ela Mas ela nem usava E aí, ó Comprei Essa daqui Da Britânia Indicação da Pathy Moreira, né? Pathy Moreira Ou Pathy Pereira Pela Vida 1, sabe? Que eu vejo que ela usa Dessa daqui, ó Então Ela indicou, né? Lá no Instagram dela Eu falei Ah, vou comprar Gente, ó Super levinha Nossa Bivolt Eu queria uma bivolt, né? Pra quando for viajar Essas coisas Aí é muito bom Em qualquer lugar Eu posso usar ela Pessoal Agora a gente vai dar Uma saidinha Vamos lá no mercado Comprar umas coisinhas Pra fazer uma porção, né? Um tira gosto Hoje é sábado E olha só, pessoal O cabelo Como que ficou Ele ainda tem algumas partes Que tá molhada Mas assim Falar sinceramente Pra vocês Eu acho que eu prefiro Aquela minha antiga, viu? Eita que a cadeira caiu ali A minha antiga Da Filco Sei lá Mas vou ficar com essa daqui mesmo Não vou devolver, não Eu acho que se eu secasse Com mais calma Mais paciência Talvez tinha ficado até melhor Com uma espinha bem aqui Nossa, passa a mão Dói Mas é isso aí, gente Ó Só que a minha antiga Eu tenho a impressão Que secava bem mais rápido Sabe? Eu tenho a impressão Que a outra que eu tinha É mais potente Mas essa daqui Também é muito boa Só que tem umas partezinhas Que tá molhada E vai ficar assim mesmo Não vou secar de novo Vou com a cara lavada mesmo Não vou passar nada Tô com essa roupa aqui, pessoal Ó Blusa de frio Porque que nem eu falei pra vocês Aqui tá friozinho Põe lá no carrinho Gente, aqui no mercado Tem essa parte aqui, ó Que vende as coisas a granel, né? Peguei esse milho aqui, ó Nossa, pensa num milho gostoso É milho frito, né? Que fala É perfeito, gente Você quer sorvete? Olha, ele tá até dançando Ai, meu Deus Gente, chegamos aqui em casa Deixa eu mostrar pra vocês O que que eu peguei lá no mercado, ó Peguei esse sorvete aqui Pro Arthurzinho Que ele chegou Nossa, a gente não tinha nem entrado no mercado Ele tava pedindo sorvete, né amor? Sorvete, sorvete Peguei milho também Esse milho aqui, gente É uma delícia Vende lá nas coisas Que é a granel, sabe? Deu R$11,85 Esse daqui é de limão Se eu não me engano É de limão com mostarda Um negócio assim Ai, é uma delícia Um disquete também Que o Arthur pediu Três pacotinhos de queijo ralado Esse queijo ralado tava na promoção Então a gente já pegou, né? Pra passar o mês Ele tava dois e pouquinho lá Ai, algumas coisinhas aqui, ó Pra fazer porção Pegamos um pouquinho de miolo da alcatra É... Que que é isso daqui? Acho que é coxinha da asa É, coxinha da asa E também linguiça Ó, um gominho de linguiça ardida Essas coisinhas aqui, ó É pra gente fazer uma porçãozinha Pra gente tomar com a cervejinha, né? Comer com a cervejinha E pegamos também alguma cerveja lá E o preço de tudo, gente Foi isso aqui, ó Gente, ó Coloquei um milhozinho aqui Ainda tem aqui ainda Compra pra vocês experimentarem É, top demais Uma delícia O que que você tá fazendo? Não, licença Dá licença? Tá bom Olha lá Um artuxa pansovete Que delícia A gente começou os preparativos por aqui Ó, uma geladinha Aqui, ó Uma carlinha E hoje na churrasqueira elétrica Vai ser um churrasco Nutella Ó A tábua aqui já Olha só, gente Que faquinha mais linda Ó, essa faca Esse garfo Meu esposo ganhou lá na empresa, né? Lá na usina que ele trabalha Aqui também, gente, ó Tem batata Só o ouro Cê tá doido Cê tá doido Tchau Tchau Tchau